Ruas esburacadas, matos por todo lado. Os moradores do bairro Jardim Fortaleza, em Cuiabá, poderiam se candidatar para a prova de corrida com obstáculos das Olimpíadas. Até a pé, está difícil andar pelas ruas do bairro. Mas, motoristas e motociclistas também sofrem com a falta de manutenção das ruas. Estamos aqui na rua José Neto dos Santos, no bairro Jardim Fortaleza, acompanhando de perto a dificuldade dos moradores que residem aqui nesse bairro. Como vocês podem acompanhar, podem ver, realmente é uma situação muito difícil, muito trágica, para quem precisa se locomover todos os dias aqui, saírem de suas casas para ir ao trabalho, ir ao mercado. E vocês podem ver que realmente a dificuldade é muito grande. Eu tenho uma tia que mora ali, que ela é de Bengala, né? Ela já caiu umas duas vezes naquele buraco ali. Então, a gente caiu, a gente grita, escuta, vai lá, levanta ela e sai andando. A rua está feia, quando chove não passa nada, nem moto direito passa aqui, quando chove. Todo ano a mesma coisa. Aqui não passa lixeiro, tem que juntar o lixo, é escarrega, a gente tem que carregar. Aqui não vem uma ambulância, não passa carro de polícia, não passa nada aqui. Aqui nós estamos, como se diz, isolados, porque não tem nenhum benefício aqui. Nenhum benefício aqui para nós. Faz 28 anos que eu moro aqui e cada vez está ficando pior. O bairro Jardim Fortaleza fica no Polo 5, na região sul da capital. Neste período de inverno, os moradores sofrem com as péssimas condições de traficabilidade por conta das chuvas que tornam as ruas esburacadas e impossibilitadas de andar. São aproximadamente 4 mil moradores no bairro, prejudicados pela falta do serviço público, já que até o momento não há asfaltamento em grande parte do bairro. Aqui quando chove, nessa rua aqui, fica praticamente um rio, uma lagoa aqui. A gente, se for possível, desce até de canoa aqui, da coisa que acontece quando chove. Fica muito feio aqui, é uma vergonha para nós. Então o meu apelo é que vocês voltem, o governo, a prefeitura, voltem a olhar para nós aqui nessa rua José Neto, porque para nós é uma vergonha viver desse jeito aqui. A nossa equipe entrou em contato com o setor de urbanismo e infraestrutura da prefeitura de Cuiabá. Mas até o fechamento desta matéria, não obtivemos nenhuma resposta.